Cenoura, vagem, repolho. Estes e outros produtos que chegam aqui no programa Mesa Brasil SESC tem destino certo, ajudar instituições que desenvolvem ações sociais no Estado. O projeto redistribui alimentos em bom estado para consumo, que foram considerados fora do padrão para serem comercializados. Hoje nós temos em torno de 110 instituições que são sistematicamente atendidas. A nutricionista faz a triagem de tudo. Para quem vai, quantas caixas vão para cada instituição, de acordo com o número de pessoas que tem em cada instituição ou de família. O programa Mesa Brasil não acaba aí. Há uma certa continuação, né? Com certeza. Não pode ser só doar o alimento. A gente não tem condições de só doar o alimento e aí. Só faz isso, não. A gente tem as ações educativas da nutrição e do serviço social, onde a nutricionista e assistente social fazem os monitoramentos dessas instituições, vê qual é o grau de carência, a nutricionista explica como manipular esses alimentos, faz todo um acompanhamento na área de nutrição e de serviço social. Atualmente, 115 toneladas de verduras, legumes e frutas são arrecadadas, beneficiando 34 mil pessoas no Espírito Santo. A gente atende na região da Grande Vitória, entre Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Nós atendemos 80 famílias que já são cadastradas e essas famílias recebem semanalmente alimentos, frutas, verduras, em quantidade suficiente para a semana. A gente chegou outro dia na casa de uma pessoa atendida nossa lá que tinha muito pouca coisa para comer. Se não fossem aquelas doações, então realmente não teria nada para comer naqueles dias ali. Então realmente faz a diferença na vida dessas pessoas esses alimentos que são doados pelo Bom Samaritano em parceria com o Mesa Brasil. Os alimentos chegam de todo o estado através de doações de empresas privadas e produtores rurais. Agora você vê se tem condições de você jogar uma cor-flor dessa fora. Isso aqui antigamente era lixo. Antes você jogava fora. Hoje os produtores têm a consciência de não jogar. Nem todos têm a consciência, mas eu te diria que 90% deles sim. Hoje tudo que se capta aqui dentro do mercado e que eles não vendem, que o produtor não vendeu, eles dão com o Mesa Brasil. Antigamente eles jogavam no primeiro espaço que eles encontravam, hoje eles dão para cá para o programa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti